Eu, claro, sempre gostei muito de rock, como diria Zetrajano, ou o engenheiro gaúcho, eu venho de longe. Eu sou dos tempos de Bill Harley, rock around the clock. Depois, o ídolo da minha infância, começo de juventude, foi Elvis Presley, Little Richard. Eu sou do rock das antigas. O show é maravilhoso. O show foi uma coisa épica. O show foi uma coisa absolutamente inesquecível. E eu quero passar a bola para o Cazão, que fala com muito mais propriedade do que eu desse tema, mas com uma pergunta, Cazão. Eu fiquei, de repente, olhando, porque teve uma coisa também que me tocou muito, e que pena que você não pôde ir, Zé, porque certamente aconteceria com você, o carinho com que eu fui recebido, mas não só pela, não exatamente a minha geração, uma geração abaixo da minha, na verdade, mas pela garotada que estava na pista, que estava no estádio. Com Juca, 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 e sinal de positivo, e Juca guerreiro do povo brasileiro, um exagero. E aí, houve um determinado momento que eu achei, Cazão, que o show era tão libertário, que eu fiquei me perguntando se o resultado da eleição tivesse sido o outro. Se, outra vez, sombras tivessem encoberto o Brasil, será que haveria clima para um show, como o show que eles fizeram? Ó, Juca, eu vou te falar uma coisa. O que aconteceu com você aconteceu comigo no sábado. Eu fiquei bastante emocionado. Na hora que eu entrei para ir para a pista, todo mundo gritando meu nome, tirei diversas fotos, atendi todo mundo, fui em todos os lados para tirar foto na entrada, no corredor, para ir para lá. E, para mim, o show foi um momento muito especial, cara. Muito especial, porque eu fiquei do lado da Tina, que é a ex-mulher do Marcelo. Eu fiquei do lado do Max, que é o filho do Marcelo. E depois, que a Alice cantou, ela desceu e ficou ali também, ficou ali perto. E eu senti uma energia muito forte, como se tivesse assim, para mim, eles estando ali, para mim, o Marcelo estava ali. E para eles, eu estando ali, o Marcelo estava ali. Eu até escrevi um trecho sobre isso, que foi isso que eu senti mesmo. quando a Alice estava cantando. Quando a Alice estava cantando, eu imaginei o Marcelo falando para mim, olha lá, Cazão, como a Alice cantou, como a Alice cresceu, olha como ela está linda e talentosa. Eu responderia, não tinha como não ser, não é, Marcelo? Porque era o nosso tipo de conversa. E os dois, os dois filhos deles, os dois que eram pequenininhos, eles sempre entravam nas nossas conversas de alguma maneira carinhosa que o Marcelo falava. Foi o maior show de rock que eu vi em todos os tempos. Olha, eu vi Rolling Stones, eu vi The Who, eu vi Festival, eu fui no Rock in Rio, cara, eu vi Monte Cruy, que vocês não vão conhecer, lá em Los Angeles, eu vi Gênesis em Turim, vi Pink Floyd em Verona, mas, cara, vou falar uma coisa para você. Sabe por que foi o maior? Porque o rock está esquecido aqui no Brasil, o rock está jogado de lado. E, de repente, uma banda dos anos 80 coloca, enche o Allianz Parque. enche o Allianz Parque. E aí, eu estava perto de uma, da Tina, eu falei, pô, vou te falar uma coisa, se os Rolling Stones estivessem tocando aqui hoje, o público ia ser esse, porque não cabia mais ninguém, era o mesmo público que iria, o número de pessoas que iriam entrar para ver os Rolling Stones no Allianz Parque foi o número de pessoas que entrou no sábado lá, que estava completamente lotado. Então, foi assim, é uma banda espetacular, conheço todos há muitos anos, Marcelo e o Nando eu conheci com 18 anos quando eu estava no Corinthians, falei com todos eles, tirei foto com todos eles, porque, cara, esse reencontro com o Arnaldo junto, cara, vai ser muito difícil, só se eles resolverem fazer de vez em quando essa história, porque isso não aconteceu, a última vez que aconteceu foi nos 30 anos que eu fui lá no Espaço das Américas, 30 anos do Citãs, também teve um encontro como esse, mas não, foi um show menor, foi um show só, não foi uma turnê que eles fizeram, o show está espetacular, e o painel, todo, a parte do meio psicodélica, e do lado, os telões enormes para você ver os caras tocando, você ver a cara dos caras. Mas não, deixa eu te interromper só, Casão, olha bem, não, peraí, volta aquela foto, volta aquela foto, Casão, olha um fantasma, esse cara atrás de você, não sou eu? Hã? Parece? Hã? Não parece, Casão, Zé, não parece? Mais ou menos, mais ou menos. Eu achei que sou eu, eu já estava lá, um sábado e domingo, olha lá. Você foi no dia seguinte, você foi no dia seguinte, eu fiquei imaginando a emoção do Casão. A outra foto foi a mais especial, a outra foto que já foi essa daí. Olha essa foto. Eu sou o princípio, com o Nando. Eu mandei agora para o Rubão uma foto que eu estou também com o Nando, mas eu não sei se vai dar tempo dele for. Está aí, já mostrou? Está aí, chegou. Eu só queria falar uma coisa. O Rodrigo, que você deu o recado que eu precisava de ver, Rói. Olha lá. Tudo roqueiro, viu? que é interessante ser falado nisso, é o reencontro de vários ídolos nossos, reencontros que estão acontecendo, ou reencontros ou encontros com vários ídolos nossos nesses últimos tempos, através das turnês que eles estão fazendo. Nós temos aí a turnê do Milton, despedida dos povos. Isso. que deixou todo mundo emocionado. Temos a turnê do Chico e turnês longas viajando o Brasil de ponta a ponta e indo para o exterior. Nem Mato Grosso, turnê, Paulinho, Caetano e os filhos, Paulinho da Viola comemorando os 80 anos. Agora o Jota Quest começou lá no sul também, lotando. São momentos que a música está deixando todos nós muito emocionados para tudo quanto é gosto. Mas então, Zé, te pergunto, isso não tem a ver com o novo momento que a gente está vivendo? Claro que tem. Claro que tem. Total. Mas o que está acontecendo agora? Está acontecendo agora porque é um novo momento. Isso tudo que nós estamos falando aqui dessas turnês estão acontecendo agora. Essas turnês são desse ano. Sabe o que está acontecendo, Trajano e Juca? Eu vou falar para vocês. Nós estamos mudando do ódio para o amor. É isso aí. O sentimento de ódio foi aquele que ficou por quatro anos no Brasil. E agora está sendo jogado para trás para entrar o sentimento de amor. Então, nós estamos entrando numa era que as pessoas estão sorrindo, as pessoas estão mais livres, as pessoas estão mais soltas, as pessoas estão mais apaixonadas. E apaixonadas, é assim, apaixonadas pela liberdade de poder viver, entendeu? E esses shows, esses shows traz isso para a gente. Traz na memória coisas do passado, mas que esses caras estão trazendo para nós agora. Que tinha sido enterrado. Se o Lula não ganha as eleições, nós íamos estar agora escondidos pelos cantos de tanta violência, ódio espalhado pela sociedade. E um show como os Titãs, por exemplo, estava lotado. Como você se sentiu? Eu me senti ali suave, leve, solto, com amor, abraçando as pessoas e as pessoas abraçando. Com o show do Milton, que era um show de despedida. O show do Milton foi um show de despedida. Foi uma coisa tocante, as pessoas choravam, se abraçavam. Sabe o que é, Zé? É a volta do amor e deixando o ódio de lado. Acho que tem uma palavra que define isso. Sentimento de pertencimento. Eu estava ali, esses caras aqui são todos meus amigos, todos meus irmãos, toda minha gente. É sentimento de pertencimento.